Como o funcionamento de um relógio pode nos ensinar sobre metas SMART? Vamos descobrir junto! Na semana passada, a Lendership trouxe o mapeamento de fluxo de valor, um método bastante eficaz para que nós conheçamos mais profundamente os nossos processos, identifiquemos os desperdícios e projetemos o estado futuro otimizado. Falamos dos benefícios e também apresentamos um passo a passo para que você possa iniciar imediatamente os seus mapeamentos. No vídeo dessa semana, o objetivo é falarmos sobre metas. Termos metas em nossa vida pessoal e profissional é primordial. Ao enxergarmos onde queremos chegar, a gente consegue traçar um caminho para trilhar e chegar a esse objetivo. Por mais que pareça muito claro e fácil, ter essa visão, estabelecer metas, exige preparação e inteligência. E é por isso que vamos falar hoje sobre metas SMART. SMART é uma palavra da língua inglesa que significa inteligente ou esperto. No entanto, nós vamos entender melhor o SMART nesse contexto, que é absolutamente inteligente. Antes de a gente entrar nesse conceito, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. A minha meta é me tornar milionário. A meta do nosso departamento é aumentar as iniciativas de redução de custo. Minha meta de ano novo é emagrecer nesse ano que se inicia. Acho que todas essas metas são muito bem intencionadas e muito positivas. No entanto, quando a gente avalia mais detalhadamente, você nota que falta alguma coisa? Acredito que algumas perguntas surgem na mente de quem assiste esse vídeo. Como por exemplo, ok, mas ser milionário até quando? Como? Isso é realista? Aumentar para quantas iniciativas de redução de custo? Reduzir quanto de custo ou de peso? Para que essas perguntas não surjam quando qualquer meta estiver sendo estabelecida, a gente pode usar o método SMART para definição delas. Esse método SMART, ele auxilia na elaboração de metas, deixando elas mais diretas, mais objetivas, mais claras, evitando que essas perguntas sejam levantadas. No método, cada letra representa um aspecto a ser considerado e acaba funcionando como uma espécie de guia ou de checklist na hora de criar a sua meta, para você ou para o seu time. Vamos ver cada uma das letras do SMART. S vem da palavra Specific ou específica. Como no funcionamento de um relógio, que marca as horas de forma precisa, a meta, ela necessita ser específica e simples de entender. É importante deixar claro o que, quanto e por quem tal atividade deverá ser realizada. Por exemplo, irei emagrecer 3 quilos por meio de dieta e exercícios para ir à reformatura num belo vestido. M. Measurable ou mensurável. É importante que essa meta, ela possa ser medida e que isso possa ser feito frequentemente, para que assim você consiga ajustar esse caminho quando necessário. Por exemplo, aumentar para 3 iniciativas de redução de custo por semestre, com o objetivo de economizar no mínimo R$ 2.000 por iniciativa. Terceira letra, o A, ativable ou atingível. A meta, ela deve ser realista, atingível. Caso seja muito agressiva, de modo a não ser atingível, ela pode desmotivar ao invés de dar energia para buscá-la. Por exemplo, emagrecer 30 quilos em 2 meses, somente com dietas. Não parece ser uma meta atingível para a grande maioria das pessoas. É ou não é verdade? Letra R. Relevant ou relevante. Nesse ponto, é importante que a meta seja importante para quem a persegue. De modo que aquela pessoa, ou que aquele time, ele vai sentir que ele vai evoluir, ele vai se beneficiar ao atingir aquela meta. No caso do emagrecimento, a pessoa pode enxergar o benefício da saúde, de entrar naquele vestido de formatura e melhorar a sua autoestima. Letra T, a última letra. Time ou Time Base. Temporal. Aqui é a definição de uma data limite para que aquela meta seja finalizada. É importante definir o prazo máximo para que ela não perca a prioridade diante de outras tarefas ou diante de outras metas que você está buscando. Por exemplo, minha meta é me tornar milionário antes dos 35 anos. O prazo está muito claro e o tempo não para. Cada segundo que passa, os 35 anos, eles acabam ficando mais perto. É ou não é? Vamos ver agora os três exemplos que eu dei no começo de uma maneira smart. Então, a primeira meta lá. Minha meta é acumular 5 milhões de reais em patrimônio antes dos 35 anos, considerando que isso vai acontecer daqui a 15 anos, por exemplo. Investindo em ações, imóveis e empreendendo. A segunda meta. A meta do nosso departamento é implantar ao menos 3 iniciativas de redução de custo por semestre, de modo a economizar no mínimo 2 mil reais por iniciativa. E a última das três metas que eu citei no começo. Minha meta de ano novo é emagrecer 3 quilos até dezembro para ir à formatura no vestido que eu escolhi. A gente pode perceber aqui que essa revisão de metas, elas estão bem mais escritas. É ou não é? Tenho certeza que se você parar, analisar e pensar um pouquinho, aprofundar um pouco mais nessas três metas, você vai deixar ainda mais smart. Ou mais inteligentes. Vale lembrar que esse método, ele é aplicável tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional. E que essas metas podem ser estruturadas por você mesmo, pela liderança, ou mesmo em conjunto, entre líder e liderado. Eu acredito que com metas smart, nós podemos alcançar resultados incríveis, com motivação e engajamento. Suas metas, elas são smart? Se não são ainda, que tal revisá-las e deixá-las mais claras, mais inteligentes? Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, e na próxima semana, a Lendership está de volta com novos conteúdos criados de forma muito especial para você. Um abraço e até lá!